Agora, direto para a informação do repórter Marcelo Matos, falando sobre o senador Major Olímpio. Você, Marcelo? O senador Major Olímpio do PSL de São Paulo demonstra otimismo em relação à discussão da reforma da Previdência. Nossa expectativa é de, no máximo, num mês da entrada do projeto vindo da Câmara, nós vamos entregar para promulgação a nova Previdência. Se Deus quiser, 1º de setembro. O tom é mantido pela líder do governo no Congresso, a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, que espera, ainda no primeiro semestre, a discussão na Câmara. Todos estamos trabalhando para que seja no final do primeiro semestre. Tem tempo hábil, tá? A nossa comissão especial precisa ter 11 sessões, 10, mais uma, audiências públicas, aquela coisa toda, e a gente vai trabalhar para levá-la direto para o plenário, pós-comissão especial. Então, se todos os parlamentares fizerem o seu dever de casa, com a pressão de vocês, porque todo mundo faz parte disso, a gente consegue marcar esse golaço. Durante a abertura do APA Show em São Paulo, o maior evento supermercadista do mundo, a líder reconhece que não basta a aprovação. O projeto da reforma foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em abril, e passa por análise agora do mérito na comissão especial. Precisa ser aprovado para seguir para a discussão e votação do plenário da Casa. Precisa ser aprovado para sempre.